Música Vai que você pergunte alguma coisa pra mim? Muito bem, estamos de volta já doutor Estamos de volta aqui na TV Tinet Agradeço a você sempre pelo carinho da amizade O carinho da audiência Já estou recebendo aqui nos estúdios Doutor Cláudio Geriatra Daqui a pouco, antes da gente começar a entrevista Ele tem as suas considerações iniciais, claro né Mas antes da gente começar esse bate-papo A gente vai saber um pouco da trajetória De vida e profissional do doutor Cláudio Aqui em Sergipe Põe no ar Antônio Cláudio Neves Médico, geriatra e gerontólogo Formado em medicina pela Universidade Federal de Sergipe Especialista em medicina do trabalho Auditor fiscal de tributos Primeiro médico formado pela UFS Aprovado como membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Realizou várias capacitações em atenção à saúde do idoso Para profissionais de saúde, de equipes de saúde municipais e elaboração de protocolos Foi secretário-geral do Hospital Cirurgia Quando implantou o primeiro ambulatório do SUS para geriatria Onde ele mesmo atendia Foi secretário-municipal de saúde de Itabaiana Na gestão da então prefeita Maria Mendonça Quando promoveu a implementação de assistência especializada na região Exerceu a função de secretário de saúde no município de Macambira Nestas eleições, ele é candidato a governador pelo Democracia Cristã A partir de agora, doutor Cláudio Geriatra está frente a frente com Luiz Carlos Foca Aqui na TV Itnet Muito bem, doutor Cláudio Está aí as pessoas sabendo um pouco mais da trajetória de vida e profissional do senhor Alguns lhe conhecem por um lado Outros lhe conhecem por outras facetas profissionais Enfim, doutor Cláudio, três minutos para a sua saudação inicial Aos nossos espectadores, fique à vontade Para mim é um momento muito gratificante estar aqui em Itabaiana Saudar a todos itabaianenses Tenho primos aqui, estou com o Paulo ali, um primo aqui Que tem uma história em Itabaiana Familiar de minha mãe Fui secretário de saúde na gestão de Maria Mendonça Com muito amor, fiz um trabalho aqui Onde a gente implementou realmente a questão da saúde Vou declarar aqui hoje em Itabaiana Algo que eu acho que não falei, a primeira vez que falo na imprensa Deixei para falar em Itabaiana Eu era diretor central de saúde no governo de João Alves Quando havia a necessidade de repactuar Aqui em Itabaiana a questão financeira do recurso do hospital regional E teria que se devolver Itabaiana do seu recurso Da média complexidade, 200 mil reais por mês ao estado E eu, diretor central de saúde, lutei E mantive 200 mil reais em Itabaiana Isso no governo de João Alves 2004 Quando cheguei a secretário de saúde aqui em 2008 Esse recurso, Deus a gente faz o bem Chegou e ajudou a fazer a gestão Então eu deixei para Itabaiana, as pessoas não sabem, lutei 200 mil por mês naquela época de 2004 Dá 2 milhões e 400 mil por ano Isso em 10 anos dá 12 milhões Então sem ser político eu já ajudei em Itabaiana Em mais de 12 milhões de reais Na minha influência política eu já defendi Itabaiana Então já ajudei, estou declarando-se hoje aqui Que serviu a toda a região do Agreste Sim Certo, certamente, toda a região do Agreste O hospital é regional É regional e ajudou a implementação da média complexidade aqui Na região de Itabaiana e a servir as pessoas E nesse momento sou candidato com o número 27 Pela Democracia Cristã É um partido que no mundo todo existe em várias dezenas de países Na Alemanha com Angela Merkel Que fez um excelente trabalho combatendo o Covid E o que é que acontece? Que trabalha pela eficácia A Democracia Cristã Ela preza o cristianismo É o partido que tem a maior presidência Que manteve na Constituinte o nome de Deus No preâmbulo da Constituição Luta pelo trabalhador A limitação de 44 horas semanais Foi da Democracia Cristã, nosso partido A não demissão sem justa causa Foi a Democracia Cristã que fez isso E a gente tem então um trabalho A gente traz para Sergipe opções E quero conversar com vocês todos do Agreste Que eu amo muito essa região Macambira, Itabaiana, Campo do Brito Todas as regiões que tem amizade Que tem aqui Frei Paulo, Ribeirópolis Toda essa região tem amigos em todas elas E Cláudio com o número 27 É candidato a governador E a opção para representar o Agreste Representar Sergipe E fazer Sergipe brilhar pelo Brasil Como já fiz Sem ser governador Eu sou geriatra que dá palestra no Brasil inteiro Representando Sergipe Divulgando Sergipe Em programas internacionais Mostrando nosso mercado Nosso turismo Palestra nos eventos nacionais dos idosos Ajudei a criar a Lei Salve Que é referência nacional Já apresentei no Conselho Nacional do Idoso Então se eu já fui Sem ser gestor Sem ser governador Posso fazer Tenho certeza muito Para o Sergipe Por isso coloquei o nome A pedido dos idosos Nesse pleito Sem tempo de TV Sem recursos financeiros altos Você colocou aí Com poucos recursos Sem tempo de TV Mas com fé naqueles Que estão me ouvindo Com fé em você Que o 27 é uma opção maravilhosa Então está aí O senhor falou a respeito De fundo eleitoral O recurso O senhor recebeu 60 mil reais Tem candidato a governador Que recebeu mais de 3 milhões Mas já já o senhor fala sobre isso Deixa eu só passar aqui As regrinhas Doutor Cláudio Sobre a entrevista A gente tem aqui Vários temas A gente tem 8 temas Para o senhor poder falar Sobre os seus projetos Dentro desses temas Existem perguntas Segurança pública Aí eu vou fazer a pergunta O senhor O senhor vai ter 3 minutos Para poder falar Sobre os seus projetos Para a segurança pública Saúde Infraestrutura Economia E assim sucessivamente Após essa etapa A gente vem para o segundo bloco Que eu tenho 2 perguntas Sobre política Temas variados O senhor tem 3 minutos Também para responder As minhas perguntas 2 minutos Para responder 2 perguntas Dos internautas Que estão nos assistindo Então você Que está aqui ligado Nessa entrevista Com o candidato Cláudio Geriatra Doutor Cláudio Geriatra Você pode participar Interaja conosco Deixe aqui nos comentários No Youtube Principalmente 2 perguntas Para o doutor Cláudio Que a gente vai fazer Durante essa entrevista De hoje Ok 2 perguntas Claro De certa forma Embasadas Pode também Fazer perguntas Sobre política Perguntas apimentadas Eu gosto Perguntas apimentadas Doutor Cláudio A gente tem aqui Os temas propositivos Mas tem que ter As pimentas Também Para a gente deixar A comida bem temperada Que é a entrevista Mas vamos lá Para o primeiro tema Fique à vontade Para o senhor sortear Aqui temos 8 Fique à vontade aqui Claro O senhor não está vendo Os temas Eu vou pegar Que você pegou aqui Ok Você segurou ela Pode abrir Talvez tenha sido Porque ela Abra a pergunta Ela está onde? Sim Não Aí é o tema Não é isso? Ah emprego Isso Emprego Ok A pergunta está aqui comigo Vamos falar sobre emprego É o primeiro tema Para o doutor Cláudio Geriatra Candidato pelo Democracia Cristã Possa responder Doutor De acordo com Aliás Doutor não Perdão Candidato Candidato De acordo com o IBGE No segundo trimestre de 2022 A média nacional da taxa de desemprego Ficou em 9,3% Ainda atingindo cerca de 10 milhões de brasileiros Em Segipte a taxa ficou em 12,7% Ou seja Cerca de 287 mil segipanos Estão desempregados O que é que o seu governo vai fazer Para gerar mais oportunidades de desemprego Fazendo com que essa taxa caia cada vez mais E chegue até em percentuais bem abaixo Muito bem Eu faço a medicina estudando dados Estudando números Isso ajuda a estatística Então vou colocar só para vocês um exemplo Acho que nenhum secretário se preocupou Estudou essa situação Como vou passar para vocês Vou dar um exemplo É a relação Sergipe-Alagoas no turismo E lembrar a nossa Serra de Itabaiana Maravilhosa Que está até no ciclo do turismo Agora internacional Participando até o dia 10 agora Ante ontem A Serra de Itabaiana está sendo bem divulgada Então o que é que acontece A gente tem Para vocês terem uma ideia gente Sergipe com a melhor orla do Nordeste Agora vejam vocês em relação ao PIB Alagoas tem uma arrecadação Pelo turismo Que tem um impacto no PIB alagoano De 15% Sabe qual é o impacto do turismo No PIB No produto interno bruto Tudo que Sergipe produz E arrecada em dinheiro Para a população Pelo turismo Apenas 3% Por que que Alagoas Tem 15% Sergipe 3% Nossa orla É a mais bela do Nordeste O Rio São Francisco O Cânion O mesmo caminho Por que que Alagoas Arrecada mais Eu vou dar um exemplo a vocês Eu vou falar porque eu conto minha história Nesse meu tempo Olha em 2008 Cláudio Médico Geriata Médico dos Idosos É Trouxe para Sergipe Lutei no Congresso Nacional Disputei com Pernambuco Apelei para a parte emocional Que Sergipe nunca teve uma chance Ele merecia E Sergipe já tinha sediado um Congresso De grande porte E consegui sediar aqui o Congresso Norte e Nordeste de Geriatria Eu era presidente da Sociedade de Geriatria De Sergipe Consegui ganhar numa Assembleia Imensa de Geriatras de todo o Brasil A votação Venci Pernambuco sozinho Eu e Deus Sozinho não Com Deus Peguei o microfone Falei com fé Falei com força E a Assembleia Colocou para Sergipe o Congresso Fiz o Congresso em 2008 Enchi a orla De médicos Estudantes Do Brasil Do mundo A gente teve 600 Só trabalhos científicos Mais de 600 trabalhos científicos Montei comissões científicas Fiz tudo Fui ao governo Em 2008 Fui ao governo Pedi apoio Porque o Congresso Trazia receita para o Estado O governo disse que ia ajudar Fui uma vez só Não tem um tempo Como médico O governo não apareceu Gente De 2008 Só um exemplo para vocês A 2022 14 anos Até hoje Ninguém procurou Cláudio novamente Cláudio Do governo Você trouxe aquele evento Que trouxe recursos Encheu a orla todos Hotéis todos Restaurantes todos Quando é que você pode trazer outro? Ninguém me procurou Por isso que eu estou candidato a governador Eu governador Vou fazer o secretário de turismo Trazer eventos Procurar saber quem já trouxe em outros estados Quem levou para Pernambuco Quem não trouxe Quem levou para Bahia Botar um centro de convenções grande Colocar Brigar para trazer empreendimento Hotel aqui para a Serra de Tavaria Divulgar a orla Colocar a retaguarda O parque da cidade O parque da cidade está O leão sozinho As catracas enferrujadas Eu já fui olhar tudo Eu fui conversar com os donos de restaurantes Ele disse Doutor A gente aqui tem um detalhe O pessoal chega aqui na orla Que é a retaguarda do turismo Chega no parque da cidade Diz que não tem uma lanchonete Para vender água mineral Para a pessoa subir e descer o teleférico Eu fui conferir Não tem mesmo não Então o que acontece Eu analisei o que a gente precisa E sei como a gente vai gerar emprego A gente vai gerar emprego no turismo O turismo gera emprego Para o pedreiro que conserta o hotel Para o pintor que pinta o restaurante Para o motorista autônomo Que carrega o turismo Para essa parte toda A gente pode investir ainda na indústria A gente tem a questão do cimento A gente tem a questão do adubo E a gente tem a questão do suco E o agronegócio Então a gente vai investir certo Eu tenho uma visão Eu falei do turismo para dar um exemplo Em todas as outras áreas a gente estudou Tem como a gente desenvolver E gerar emprego em Sergipe Veja só O tempo do senhor se esgotou Mas a gente tem aí Não, pode descontar de outros Não, mas de 10 segundos Para que o senhor possa concluir O raciocínio Fique à vontade, doutor Então a ideia é essa Eu dei o exemplo do turismo Mas a gente tem Em todas as outras áreas Que a gente pode gerar emprego Ok, vamos lá Para o segundo tema Dessa entrevista E aí, Clê Dentro do outro tempo Do senhor, dos 13 minutos O senhor pode também Falar sobre outros projetos Concluir esse raciocínio do senhor Fique à vontade O segundo tema da noite Vamos lá Pode ler aí, candidato Segurança Segurança pública em Sergipe Vamos lá O tema realmente importante Para que a gente possa debater E falar, evidente Dos projetos do senhor Os profissionais de segurança pública Se reuniram No movimento Polícia Unida Reivindicando o adicional De periculosidade O governo alegou Que não era possível Pagar O percentual A porcentagem Que eles estavam pedindo E enviou um projeto Para a Assembleia Reajustando o salário deles Em 7% 5% para os servidores De uma forma geral Mais 2% Para os profissionais De segurança pública Ou seja 7% O senhor se compromete Em reajustar Esse percentual Caso se torne governador E o que é que pode ser feito Para fortalecer Ainda mais O trabalho Das polícias Aqui no estado No enfrentamento A criminalidade 3 minutos A questão não é Fortalecer a política É fazer uma boa Política de segurança Pública Tratando também Bem o policial Que é o efetivo É a máquina É o ser humano Policial Que cuida Da nossa segurança De forma imediata De forma preventiva A gente tem um sistema Educacional Porque se você Eu tenho 3 minutos Não é isso? Então se Cláudio Médico Geriata aqui Com o número 27 As pessoas não sabem A gente não tem tempo em TV Peço a vocês que divulguem Certo? 27 é o número Da democracia cristã É o número de Cláudio Médico Geriata Para a segurança De Sergipe Então o que é que acontece Pessoal do Agreste Estou aqui para representar Vocês também E falar de forma clara A gente tem dois pilares Para combater a violência Uma Fortalecer a educação Deixar o jovem satisfeito Com o sistema educacional Com saudade da escola Para que ele diminua A possibilidade De ele entrar no mundo do crime A gente tem que investir Na segurança Outra Investir no efetivo policial Na inteligência Para combater o crime organizado E aí a questão da periculosidade É mais do que justa E mais do que isso Na minha proposta de governo A gente quer dar gratificação De desempenho Para aquelas equipes De segurança pública Que tenham Efetivamente Resultados Em inquéritos Exitosos Então a gente quer Que aqueles inquéritos Em que participou O delegado Todos os policiais Mesmo de outras delegacias Passou um WhatsApp Passou um e-mail Registrou que ele participou Ele recebe um prêmio Como gratificação De desempenho Em todos os processos De inquéritos exitosos A gente tem que combater O crime organizado E a gente tem que investir Na educação Para poder a gente Diminuir a criminalidade E aí Vou dizer uma coisa O policial Ele tem sofrido Eu atendo policiais No consultório Eles estão Muitos deles Ansiosos Com depressão Com insônia Às vezes pedindo Eu sou médico do trabalho também Às vezes necessitando De um relatório Para afastar De atividade De conflito Porque não podem Estar utilizando arma Então a gente precisa Investir na saúde Do policial também Então a gente vai ter O programa de saúde Do policial De forma intensa Regular Organizada Como a medicina Do trabalho pede E a gente vai garantir Com isso Uma segurança Mais capaz Mais eficaz Diminuindo Às vezes Até as violências Que poderiam ser evitadas Que as pessoas Não sabem Às vezes a violência Acontece Porque o policial Não está bem Psicologicamente Então a gente vai Acompanhar tudo isso E eu como médico E de uma família De policiais De história Já de várias décadas Tenho noção disso Para ouvir as histórias De meu pai De meu avô E eu tenho certeza Que a gente consegue Aplicar Na Secretaria de Segurança Uma política de segurança Incluindo os municípios Incluindo a Força Policial Federal A política de segurança Não pode ser feita Só pelo Estado Ela tem que ser integrada E a gente vai fazer isso Com muito amor E vai garantir mais paz Para toda a família Paz para o idoso Que quer sair Buscar sua aposentadoria Paz para o estudante Que volta de sua escola Paz para os pais Paz de tranquilidade Para a família Sabendo que seus entes queridos Têm maior possibilidade De voltar tranquilos para casa O adicional de periculosidade 40% vai garantir Garanta e é fácil Buscar recursos É só melhorar a economia Como eu falei É melhorar a arrecadação Melhorar desenvolvimento Crescimento Você tem dinheiro para pagar E cortar despesas Que a gente vai priorizar Priorizar a educação Segurança e saúde Você tira gastos De onde não precisa E prioriza o que é importante Para a população Isso eu tenho coragem de fazer Quem me conhece Sabe que eu fui secretário Estadual da Baiana Sabe que Cláudio tem a mão forte E bate forte Para fazer o bem coletivo Vamos lá para o terceiro tema Candidato Por favor Fique à vontade Pode sortear Mais um tema Para a gente poder Saber das suas propostas Proposituras para o Estado Vamos lá Terceiro tema Dessa entrevista Com o doutor Cláudio Geriatra Candidato A agricultura A agricultura Vamos lá Um tema Extremamente importante E o senhor Pelo jeito Conhece muito bem Quando o candidato Sorteia o tema E ele já abre o sorriso É porque ele entende da coisa Atualmente existem Em Segipe O projeto D. Antávora Que financia Pequenos produtores rurais De 15 municípios Com o IDH Muito baixo O PA do Leite Programa de Aquisição de Alimentos Que consiste na habilitação De cooperativas E laticínios Formalmente constituídos Para prestação De serviços De captação Transporte Beneficiamento E distribuição Do leite bovino Tipo C Em saquinho Como é feito isso O PA do Leite As fabriquetas São financiadas Existe justamente A contrapartida A fabriqueta Fornece ao Estado Esse leite E esse leite É distribuído As famílias Mais vulneráveis Das regiões Principalmente ali Do sertão E alto sertão Segipano E claro Contribuindo De certa forma Para o fomento Da agricultura familiar O que é que o governo Do senhor O que é que pode ser feito Para ampliar Essas ações Quais outras ações Que podem ser ampliadas Principalmente Para beneficiar A agricultura familiar A bacia leiteira O grande produtor Também Do agronegócio Em Segip Como é que Doutor Cláudio Geriatra Enquanto governador Vai poder Realmente Atingir Essas Essas atividades Rurais Aqui no Estado Para que possa Realmente Intensificar O crescimento Da agricultura Eu digo Eu digo sempre Que o bom pai É aquele Que ensina A pescar Dá a vara Ensina a pessoa A pescar Até depois Fabricar Sua própria vara De pescar Então aquelas pessoas Estão me ouvindo Eu tenho na origem Da família Também a questão Da agricultura Forte Lá de minha mãe Conheço muito E o que é que acontece Conheço a terra E posso dizer E conheci Aprendi Na medicina Me deu a oportunidade De participar Das atividades De cooperativismo E tenho estudado Como o agronegócio É forte No sul e sudeste E no centro-oeste Através do cooperativismo Os grandes estão fortes Porque trabalham Com o cooperativismo Vocês vão ver Que as produções grandes Que exportam soja São grandes Fortes cooperativas Que já tem O privilégio O privilégio fiscal Pelo cooperativismo Pela lei Então a gente precisa Ensinar E criar Desenvolver Em nosso Estado O Estado Precisa fazer Com que os pequenos Se unam E se tornem fortes Fortes E a gente vai ter o que? A gente não quer Cooperativas desordenadas Cooperativas oportunistas A gente quer que o Estado Incentive um cooperativismo Que ele acompanhe Esse cooperativismo A gente vai fazer Uma legislação Própria estadual Em que o Estado Possa incentivar O cooperativismo Participar do cooperativismo Na questão Da agricultura familiar E participar Acompanhando Monitorando Para evitar abusos Porque infelizmente Ainda temos Alguns níveis educacionais Mais baixos Na zona rural Então a gente tem que Proteger o menos informado E eu vou fazer isso E fortalecer o agronegócio Através do cooperativismo Com o olho do Estado E o olho de Deus Aqueles que tem maior competência Para fortalecer isso E a gente sabe como fazer isso Sabe por quê? Sergipe tem uma distribuição De água maravilhosa Tem vários rios A gente tem um potencial De cultura de produção rural O povo sabe produzir A gente precisa somente Dar um pouquinho de ajuda E a gente vai fazer isso Para que ele não precise Que o Estado fique A vida toda Tendo que ajudar E ele tendo que pedir A gente vai ensinar Aqueles que sabem produzir A independência Na sua produção rural E fixar o jovem no campo E levar tecnologia Também para o campo Se você for olhar Sul, sudeste, centro-oeste O avanço tecnológico Tem aumentado a produção Então o Estado Tem que financiar O avanço tecnológico A inserção do avanço Tecnológico Também na agricultura familiar E eu, governador Tenho a noção De como vou fazer isso E a gente vai criar instrumentos Para fazer e monitorar E trazer resultados A gente vai buscar isso Com eficácia E vai melhorar o desenvolvimento E a economia de Sergipe, sim O senhor falou de rios No caso, perímetros irrigados Intensificar isso Isso Por exemplo, em Itabaiana Tem Jacarecica Cajaíba Tem os perímetros irrigados Lá em Canindã Então intensificar isso Isso, exatamente Utilizando a nossa rede de rios Que nós temos também Nós temos uma rede Que dá para você Trabalhando com carinho Fortalecer a irrigação do Estado Quem criou, inclusive Esses perímetros irrigados Foi João Alves O senhor foi Que eu governei Trabalhei no governo de Joves Inclusive no governo de Joves A gente implantou o SAMU Estadual Trabalhei com a senadora Maria do Carmo Na ação social Rodei muito Tenho uma noção Olha, vou dizer uma coisa Aproveitando aqui Cláudio Geriata Candidato a governador 27 Talvez seja o candidato Com maior experiência De gestão Trabalhei na ação social Secretaria de planejamento Fazer os projetos Via rápido Para o Banco Mundial Só auditor fiscal Na Secretaria da Fazenda Fui secretário de saúde Saúde de Sábia De Macambira De Itabaiana Fui diretor central de saúde No governo de João Alves Fui assessor de governo No governo de João Eu já trabalhei várias funções Plantei o SAMU Estadual O pessoal não sabe Foi o Cláudio Que implantou o SAMU Estadual No governo de João Alves Foi o meu carinho As pessoas não sabem disso Então a gente já fez muito A gente pode fazer muito mais Vamos lá Doutor Cláudio Geriata É o nosso entrevistado de hoje Do Democracia Cristã Vamos ao quarto tema Por favor, candidato Vamos lá O quarto tema Para o senhor poder desenvolver Sua resposta Corrupção Corrupção Não, vamos lá Ótimo Posso falar? Tema polêmico, viu? Vamos lá Eu vou fazer a pergunta Faça a pergunta Quem indica o secretário De segurança pública É o governador Assim como a pessoa Que vai comandar Os trabalhos No Deltap Departamento de crimes Contra a ordem tributária E a administração pública Quais os mecanismos Que podem ser criados No Deltap Para combater a corrupção O que é que pode fazer Para fortalecer Esse departamento Cada vez mais E quais outras medidas Que o senhor Tem na mente Tem aí no seu plano De governo Para combater Esse mal Que aflinge Segipto e o Brasil Gente, para começar Talvez eu seja Um dos poucos candidatos Com mais experiência Em gestão Ficha limpa Falando em corrupção De todos os candidatos Você tem vários candidatos Novos aí Que dizem Eu sou ficha limpa Mas nunca foi gestor Nunca respondeu por contas Alguns só foram Ocupou função Concursada Foi deputado Foi senador Não foi gestor Só fez ficha limpa Mas não foi testado Testado Ficha limpa Está Cláudio aqui E o Agreste me conhece Itabaiana me conhece E pode apostar Esse é o ficha limpa De coragem Arretado Para chegar à frente E fazer E vou dizer a você Desafio qualquer outro candidato Mesmo não estando No debate dos grandes Dos que tem tempo de televisão Porque o pessoal O povo não sabe Gente Hoje em dia Os deputados fizeram a lei Para defender benefício próprio Só tem tempo de televisão E só tem Aquele monte de dinheiro De partido Os partidos grandes Que já tem deputados A democracia cristã Não tem isso Mas tem Cláudio Médio Geriato O homem de fé Para dizer aqui a vocês Como é que a gente vai combater E evitar a corrupção E peço à população Do meu Agreste Que lute pela essa ideia Mesmo que eu não ganhe eleição Cobre dos outros candidatos Dos grandões A ideia é o seguinte Botei no meu plano de governo Que está aqui Portal de transparência analítico Eu fui o único candidato A registrar o instrumento Para prevenir corrupção Por quê? Como é isso? Vou lhe explicar O portal de transparência Que existe hoje Que as pessoas podem entrar Com o celular e olhar Os gastos dos órgãos Prefeituras Secretarias Só colocam lá, gente O quanto o órgão recebeu E quanto o órgão gastou Na minha ideia aqui O portal de transparência Está no plano de governo Aqui de Cláudio Médio Geriata Isso aqui garante para você Para seus filhos Para seus netos A diminuição de roubo A diminuição de corrupção Lutem por essa ideia Eu estou candidato Usando a bandeira do idoso Para vocês saberem Quem sou eu Para divulgar essa ideia Isso aqui É o que eu estou trazendo De remédio Como é essa ideia? O portal de transparência analítico É para monitorar Os indicadores de resultado Além de você ter O que recebeu Receitas e despesas Você também exigir Que o gestor coloque os resultados Os indicadores de educação Se diminuiu a evasão escolar Se melhorou os índices De aprovação no Enem Se a segurança pública Diminuiu homicídios Índice de assaltos A apreensão de drogas A gente precisa A saúde Indicador de saúde Indicador econômico Indicador social Os indicadores de desenvolvimento Do estado Isso está tudo lá E o povo olhar E esse portal Eu coloco aqui como ideia Que ele possa ser também participativo Que o povo possa Do celular De sua sala De casa Da cozinha Mandar um recado Para o portal E que o governador Tenha acesso E o governador Tem que ter a obrigação De ter assessor Acompanhando Para cobrar do secretário E aí gente A gente vai diminuir Corrupção E a gente vai diminuir Gasto com ineficiência Tem que se gastar bem Porque se tiver resultado negativo É porque o secretário Está gastando mal O povo vai opinar Vai dizer Está gastando mal O resultado está ruim E o governador Tem a obrigação De trocar o secretário Quem vai trocar o secretário No meu governo É o povo Opinando pelo portal É a transparência analítico Não é deputado Não é empresário Essa é a diferença Da democracia cristã O partido independente Que tem Cláudio Médico Aqui candidato a governador Que não precisa de emprego De governo nenhum Não tem um laço Com nenhum político O 27 aqui É livre e independente Termina a eleição Volta para o meu consultório Não tenho Nenhuma prisão Nenhum compromisso Com nenhum grupo político Forte financeiro nenhum Eu sou o candidato aqui Que a gente pode defender O Agreste com liberdade Muito bem A gente vai para um rápido Intervalo comercial Para a gente tomar Um carocinho de água Doutor Cláudio Como diria minha avó E a gente volta Para falar sobre Temas variados Você que está assistindo Você tem alguma dúvida Para ser tirada Ao candidato Doutor Cláudio Geriatra Então fique à vontade Faça uma pergunta Faça um questionamento Aqui no nosso canal Oficial no Youtube Que ele vai lhe responder Daqui a pouco Deixe o seu comentário Deixe a sua pergunta É o povo participando Das entrevistas Com os candidatos Ao governo do Estado Intervalo Dois minutos A gente está de volta É um pelar ou trocar Como diz minha avó É mais curto Do que um coice de bacuri Não sai daí As conversas nos bastidores Sempre é interessante Né, doutor Cláudio? É verdade Vamos lá Olha, o senhor foi diretor Aliás, o senhor foi secretário Melhor dizendo De saúde de Itabaiana Na gestão Da então prefeita Maria Mendonça É, a indicação Para o senhor ser Secretário de Saúde Partiu do empresário Edivan Amorim Presidente do PL Não, Maria Eu já conheço A família de Maria Mendonça Há muitos anos Maria é a minha paciente Chico de Miguel é o meu paciente É a amizade já grande É a confiança Desde a época Eu era estudante de medicina Eu trabalhava aqui no SESP Minha carteira foi assinada A primeira vez Por João José Dona Estudante de medicina Estagiário Aqui trabalhando com o Diniz Com aquela turma toda do SESP E ali mesmo Já conhecia o pessoal Chico Sempre está aí do plantão Ia jantar E conheço a família Há muitos anos E foi a própria Maria Que me convidou O senhor não tem Ligação nenhuma com o Edivan? A dona Celina A mãe de Edivan A família Eu tenho amizade A minha paciente Eu conheço a Eduarda Meu colega médico A gente sempre teve Uma amizade boa Um bom conhecimento Mas o convite Foi direto de Maria Mendonça Como foi esse tempo Que o senhor passou aqui Como secretário? Esse tempo Como passei com secretário A gente pegou A epidemia da dengue Não sei se você se lembra E eu tive que Inclusive como secretário de saúde Ajudar o hospital regional Do estado Aquelas poltronas Que a gente colocou A gente quando assistiu O estado Até atendendo A gestão do hospital Era do estado Na época E as pessoas Não tinham nem onde Serem acomodadas Naquela época Com a dengue Assolando Já havendo mortes Realmente O promotor pedindo Ações e mais ações A prefeita Maria Mendonça Muito preocupada E em visita ao hospital A gente decidiu O município A gente ajudou o estado E colocamos até Aquelas poltronas De maneira emergencial Para dar um pouco Para dar um pouco de conforto Melhor ao pessoal De Itabaiana E da região E a gente fez Uma campanha forte No combate à dengue E mesmo com toda Aquela epidemia A gente conseguiu Em um ano só De gestão Aqui em Itabaiana Implementar O centro de especialidade Odontológica Construir e concluir Entregar à população Unidade de saúde De São Cristóvão Se chega lá Tem meu nome Antônio Cláudio Santos Das Neves Naquela unidade Implementar nefrologia Em Itabaiana Reformar todos os postos De saúde De todos os povoados Certo? Dar exemplo De retidão De trabalho Inclusive Disciplinando A questão Dos servidores públicos Com até demissão De servidor Por justa causa Público concursado Fiz isso E o juiz homologou Minhas decisões Então Isso eu fiz E dei exemplo aqui Então a gente Faz o bem E mostra que tem que ter Pulso na gestão E assim fiz E a gente teve um bom resultado Na gestão Maria me agradeceu Ao final E disse até Meu pai acertou Doutor Cláudio Ela disse que o senhor Era o homem certo Para arrumar a casa Que teria E realmente Foi um trabalho Que não foi fácil Agradeço a confiança Da família Dos itabaianenses E dos amigos Que aqui me apoiaram E ajudaram naquela época O senhor teve contato Com o saudoso Chico de Miguel? Meu amigo A última pessoa Que ele falou Viu foi comigo A gente trocava Confidências Meu amigo pessoal Foi ele que me apresentou A Maria Meu amigo era Chico E foi Francisco Té de Mendonça Chico de Miguel Que me apresentou A Maria O senhor foi a última Pessoa que ele conversou Sim Internava Em vida Eu era o médico dele Internei ele no São Lucas E era um amigo Que a gente trocava Confidências E eu disse até a Maria Quando ela me trouxe O livro dele Maria faltou muita coisa Nesse livro Porque tem coisa Que só eu sabia Que está faltando E até hoje Tem coisa que só eu sei E eu agradeço A confiança Do Chico de Miguel Meu amigo Que me apresentou Seus filhos Então foi Francisco E foi Chico Que me apresentou A Maria Então na realidade Eu era amigo De Chico de Miguel Perfeito Vamos lá O senhor falou E a gente percebeu Um pouco De emoção Do senhor Na fala Quando lembra Chico 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 confiava Muito em mim Então a gente Confiava um no outro Tínhamos confidências Mesmo De história De família Da minha família Da dele Vamos aqui Para a outra Pergunta Doutor Cláudio Candidato Em seu programa De governo Apresentado Ao TSE Certo Em agosto O senhor define Uma conscientização Da população Para a necessidade De valorizar Uma gestão Com desenvolvimento Social e econômico Sustentáveis Gerando segurança Para as famílias Garantia de educação E saúde Além de Transferência Aliás Transparência E eficiência Na geração E aplicação Dos recursos públicos Esse discurso É basicamente Praticamente O mesmo De todos os candidatos Todos que sentam aqui Dizem Absolutamente A mesma coisa Que o seu programa De governo O que é que o senhor Vai fazer Para sair Desse discurso Batido De todos os candidatos E efetivamente Colocar isso Na prática O que é que Diferencia O senhor Dos outros candidatos Que tem Basicamente Esse mesmo discurso De priorizar A saúde A segurança A infraestrutura A educação A educação E o que é que o senhor Qual é O seu A sua prática O seu exercício Na prática Que vai diferenciar Dos seus adversários As pessoas que me conhecem Sabem que onde eu passei Na experiência De atividade Do setor público Eu deixei resultados Deixei exemplos E como voluntário Ainda Para a sociedade Como eu criei A lei salve Que é um exemplo nacional Como a gente Implantou o SAMU Com muita luta Em pouco tempo Como eu fui secretário De saúde em Itabaiana Em pouco tempo Foi muita coisa Até como síndico De condomínio Quando eu passo O pessoal Logia Eu deixo marca Então onde eu passo Eu deixo a marca De uma boa gestão Eu crio instrumentos Como eu estou querendo Criar o instrumento Para prevenir a corrupção Eu gosto de criar De desenvolver Até no consultório Eu gosto de criar Mecanismos melhores Para aprimorar Então o que é que acontece Cuidar da saúde do paciente Eu quero cuidar de Sergipe Como eu cuido Dos meus pacientes Eu quero trazer soluções E eu gosto De fazer isso E ver os resultados É diferente Tem pessoas que estão aqui Interessadas só na política E vivem da política Não, Cláudio tem seu consultório Tem sua independência Deus já me deu muito Eu consigo viver com pouco O pouco que eu vivo Já é muito Eu tenho só que agradecer E é hora de dar um pouco de mim E eu sei Que eu posso trazer As pessoas de ser Até os idosos Em sua sabedoria Doutor Cláudio Eu conversando com servidores públicos Agricultores Comerciantes Os pacientes Há mais de 20 anos No consultório A gente aprende E essas pessoas Levem essa experiência E eu realmente recebi Conselhos de trazer Essa experiência Eu posso Com certeza Estou preparado Sou um homem cristão De fé Com 27 Democracia cristã Trazer soluções De fato Para o Estado de Sergipe E fazer como eu sempre fiz Se eu destaque na geriatria Levar o nome de Sergipe Através da geriatria Para fora de Sergipe Eu quero levar o nome de Sergipe Em tudo Desenvolvimento Geração de emprego Combate à corrupção Melhor segurança Melhor educação Se eu já levei o nome de Sergipe Como geriatria Eu quero levar como governador Eu quero fazer Sergipe brilhar E tive escola para isso Aprendi no governo de João Alves Aprendi aqui em Itabaiana Aprendi em Macambira Secretaria da Fazenda Com diversos colegas Com o doutor Abud Meu mestre da geriatria Que eu quero agradecer Nesse momento Que eu aprendi Eu tenho os mestres Vários mestres médicos Que continuam me orientando Me ensinando Que tem experiência médica E minha família Que eu também aprendo muito Tenho meus familiares Aqui fora Eu tenho familiares em todo o mundo Até na escotlandia americana Eu tenho prima de Carnal Lá no CIVIS T1 Eu tenho em todo lugar Tenho primo que fabrica vacina Que saiu do interior do Nordeste Fabrica vacina Trabalhava para Bill Gates Tenho primo no CIVIS Secreto da Inglaterra Tenho primo na Irlanda Tenho primo em outro lugar Tenho primo em Itabaiana Então eu sou rico em famílias Com capacidade de criar E eu quero trazer O que eu já aprendi da vida Para Sergipe Fazer Sergipe brilhar O senhor concorda comigo Que é um discurso batido Dos candidatos De sempre falar isso E aí quando eles se elegem Eles não colocam isso na prática Isso Mas eu tenho a história De colocar e de fazer a prática Quem me conhece sabe Eu faço Só que eu tenho a história De já ter feito E eu tenho a história De querer fazer com independência Quem me conhece sabe Por isso que eu estou Num partido pequeno Sem tempo de TV Sem grande recurso financeiro Para ter independência de fazer E ninguém interferir Ninguém vai indicar secretário Quem vai indicar É o mérito E a gente vai escolher O povo de Sergipe Porque tem candidato aí Gente Dizendo que vai trazer Melhores técnicos de fora Não A gente vai pegar O pé só de Sergipe Comprometido com Sergipe Porque tem filhos Que vão ter netos aqui Para fazer Sergipe crescer Capacitar o Sergipe Não é trazer gente de fora Como tem candidato aí Não Como você falou O nome de alguns aí Que vai trazer de fora A gente vai fazer Trazer Utilizar os talentos Sergipe Panos Ok Vamos lá Com duas perguntas Dos internautas Vamos pôr na tela A primeira pergunta O Paulo Miranda Está perguntando Cláudio Você sendo eleito Você vai colocar Secretário de Turismo Por CCs Ou Ou por formação técnica Deve ser Cargos de comissão Ele quer que ela Sabe se eu vou colocar Por indicação Política Ou claro É por mérito Já está no meu plano Em governo Que vai ser por mérito A gente vai escolher As pessoas mais capacitadas E reciclar E melhorar elas E a gente vai ter Comissão técnica Não vai ser só uma pessoa A gente vai ter O feedback A gente vai ter resultado E quem vai fiscalizar Eu já disse É o povo Porque a gente vai ter O portal de transparência Analítico e participativo Analítico gente É aquela parte Em que o povo Vai poder analisar Avaliar A qualidade do serviço Isso vai estar Na internet Dia e noite Para o povo opinar Olhar os resultados E cobrar do governador Porque se o secretário Não for bom Ele está fora Então vai ter Essa ferramenta Vai ter essa ferramenta Esse é o desafio O desafio que você Pergunte a outros candidatos Se eles se comprometem A adotar essa ferramenta Um portal de transparência Analítico e participativo Para o povo Cobrar diretamente Do governador É isso que eu quero desafiar Os outros candidatos Porque Cláudio O cristão aqui Candidato a governador Com o número 27 Traz essa opção Para Sergipe Porque eu quero que Como a lei salve Eu levei do idoso Para o Brasil Eu quero que essa ideia Vigore em Sergipe E que a gente possa Levar o Brasil afora Porque eu acho que O Brasil precisa De um instrumento Para prevenir corrupção E garantir eficácia Na aplicação dos recursos públicos E um portal de transparência Que permita mais análise Da aplicação dos recursos E que permita o povo participar É o remédio Que eu como médico E gestor experiente Trago para Sergipe E que sabe para o Brasil E eu espero que a população Apoie a ideia Porque eu acho que a ideia é boa Quem vai exonerar E quem vai nomear São É o eleitor É o povo É o povo analisando Opinando E aí não vai ter prefeito Dando recado Deputado dando recado Porque no portal de transparência O povo opina O assessor do governador E o governador Vão olhar lá A avaliação do povo Vão dizer O secretário não está indo bem Tem que trocar Senão meu nome está em jogo E você O jornalista Vai ajudar Porque quando o governador Sentar com você Você vai dizer Governador O povo está reclamando aqui Demais do secretário de segurança Você vai manter ele? Aí o governador Não vai poder dizer que não sabe Porque o portal de transparência É para o governador Analisar com sua equipe Seu gabinete E aí Ele vai ser obrigado A trocar o secretário E não vai ter deputado Que segure Empresário que segure Quem vai opinar E vai garantir A boa gestão É o povo Muito bem Vamos agora Para a segunda pergunta De você internauta Que comentou No nosso canal oficial No Youtube Põe na tela O MAC Mix de armas E curiosidade O artigo 144 Da constituição Diz Que a segurança pública É dever do estado Direito seu E obrigação de todos O aumento De armas legais Chegou a 360% A violência Caiu 25% O senhor É armamentista O senhor O senhor A favor Do posse E do porte De arma de fogo É basicamente isso Que ele quis perguntar Muito bem Sou de uma família De história de arma De família De policiais De militar Desde a época do império Meu avô Meu bisavô Voltem as histórias E eu sei utilizar A arma Meu filho sai Mas eu sou a favor Da uso da arma Com critério Eu acho que a pessoa Tem que estar bem mentalmente Preparada para poder estar com a arma Você não pode permitir Que a arma seja vendida Sem critério de avaliação psicológica E da real necessidade Do uso da arma Para a proteção De um comércio Proteção de uma Propriedade rural Proteção de transporte De valores Então a arma Ela é necessária Para proteger o bem Assim como ela está Na mão do policial Ele tem que estar preparado Também psicologicamente Ela pode estar na mão Do civil Que tenha A concessão do uso da arma Mas ele tem que estar Psicologicamente Tecnicamente Preparado Atendendo os critérios Então o uso da arma Ele deve ser feito Para proteger a família O patrimônio O bem De forma criteriosa Minimizando assim Perdas e garantindo Talvez a paz Então o senhor é a favor Da arma usada com critério Certo Com critério Não à toa Você não pode usar Deixar vender Você é a favor da legislação Que está em vigor A legislação que está em vigor Ela pode ser revisada E a gente quer colocar Mais critérios A gente tem que garantir Aquelas pessoas Que querem paz Poderem se proteger Vai diminuir até A necessidade de gasto Com a segurança pública Se você permite Que a pessoa privada Possa utilizar a arma Então é importante Que a gente minimize Até esse gusto E você tem um policial Podendo proteger Mais ainda O mais vulnerável Que tem menor condição De proteção própria Muitas pessoas Não tem dinheiro Para comprar uma arma A gente precisa Que a polícia Vá mais para a periferia Proteja mais o humilde E se aquele Que tem condição De se proteger Puder se proteger Mas esteja Tecnicamente Responsavelmente Protegendo o seu patrimônio De forma correta Evitando a perda Das armas Que seja entregue Ao crime organizado A gente tem que utilizar A arma nesse sentido Então usar com critérios Usar com critérios Que permaneça Que a gente possa promover A proteção da sociedade E não o aumento da violência Com critério Tudo se pode usar Vamos agora Para a avaliação Dos seus aniversários O senhor vai atribuir Uma nota Ao seu adversário E justificar essa nota Falar sobre o perfil dele O que é que o senhor acha De bate e pronto Assim De forma rápida 20 segundos O senhor define ali O que o senhor acha Desse seu opositor Vamos lá Vamos começar com as mulheres Niuli Campos Do PSOL Nota 7 Por que? Ela ainda é Acho que é uma menina Com boa intenção Mas ainda é verde Ainda requer mais experiência Para assumir uma posição de governo Aroldo Félix Unidade Popular Também Eu daria 6 a 7 7 Porque também tem boa vontade Mas não tem experiência De gestão pública Para assumir um governo estadual Elino Sabino PSTU Também Tem experiência sindical Mas gestão pública É outra história Eu acho que também Ficaria nessa mesma margem Não querendo ser injusto Uma nota 7 Por falta de mais experiência Alessandro Vieira PSDB Também daria talvez 6 a 7 Também não tem experiência De gestão Foi delegado Senador Não tem experiência Nunca foi prefeito Nunca foi secretário Não tem experiência em gestão Até fala às vezes que é ficha limpa Mas para ser ficha limpa Tem que ter primeiro experiência de gestão Ter passado no teste Também daria 6 a 7 Porque não tem grande experiência não Fábio Mitidieri PSDB Também requer experiência Também requer experiência de gestão Se você for analisar Tem experiência menor Que talvez a minha mesmo Também daria nota 7 Você vai dizer Deu nota igual para todo mundo É porque as pessoas realmente Acho que a gente não pode estar julgando E condenando Dar 4, 3 Diminuir o adversário Ser injusto As pessoas podem ter boa vontade Mas a gente tem que colocar o certo A gente tem que dar uma nota justa Falta ainda o tempero A gente precisa da maturidade Da experiência em gestão O Fábio Também Eu acredito que ele poderia ter mais experiência Acho que ainda está Precisando de mais experiência Nesse sentido Rogério Carvalho Do Partido dos Trabalhadores Rogério Eu daria também Talvez a mesma nota Ele tem experiência de gestão Mas está com um índice de rejeição grande Uma desaprovação talvez De algumas condutas Que o povo não aprovou Pela rejeição E pela talvez Na gestão dele Não ter tido o êxito Que o povo quisesse Ficaria com 7 Ele tem a experiência Mas não teve a grande aprovação Então 7 para ele também Sim Valmir de Francisquinho PL Partido Liberal Valmir Valmir teve a experiência Como prefeito Vereador Conheço Valmir há muitos anos De vereador Sempre no hospital Quando atendia Desde a época De estudante de medicina Valmir fazendo política Aqui com Chico de Miguel Admirador de Chico Naquela época Sempre acompanhei Que já me tem a minha idade Então Valmir a gente tem uma história Até de Faixa etária equivalente E convivemos muito tempo Mesmo amizades ali Grupos políticos E conheço muito Valmir é um homem até Inteligente Mas também Nessa questão de gestão Ele teve suas falhas Em Itabaiana Apesar de boa vontade Ficaria com 7 também Pelas falhas na gestão Que está trazendo até Problema para ele hoje Então ele também requeria Talvez saber Assessorar melhor E fazer uma gestão Mais primorosa Então ficaria 7 Pelos erros que ele teve Na gestão como prefeito Que está trazendo problema Para ele hoje Perfeito Agora o senhor vai ter Perfeito não Primeira coisa Com experiência Nessa questão de gestão E ter uma gestão Que não tem sobre a gente Que não tem sobre a terra Que é o dom da capacidade De criar infinita A criatividade Eu estou falando com você Agora nesse momento Porque foi permitido Ao homem criar Esse mecanismo de comunicação Que é novo Certo? Então o homem é permitido A possibilidade de criar Mas nós sustentam somente Eles se preocupam com o futuro Eles estão apreensivos Sem dormir Deprimidos Ansiosos E isso me traz aqui Eu quero ser o remédio Para esses idosos Todos de Sergipe Eu quero trazer tranquilidade Garantir o desenvolvimento Renda Para o futuro da juventude Que está aí O futuro de Sergipe Eu quero fazer Sergipe Brilhar no governo Como eu já fiz Em algumas atividades Na geriatria Eu já coloquei Sergipe Em destaque no Brasil Através da geriatria Eu quero colocar Sergipe Em destaque Através do governo Com o dom da criatividade divina Pedir a Deus A possibilidade De poder continuar Um trabalho bom Que a gente faz nesse mundo Agradecer tudo Que ele já me deu E essa possibilidade Mesmo no partido pequeno Mas com o nome de Cristo Número 27 Poder concorrer O governo de Sergipe E deixar pelo menos Mesmo no ganho das eleições Boas ideias E que o povo Os cristãos Briguem pelas ideias Se não posso ganhar a eleição Que eu ganhe O apoio de vocês Nas boas ideias Que possam garantir Um Sergipe melhor 27 é o número A gente tem vários outros candidatos Tem um aqui Que está ao meu lado Nenê do Aleixo Com 27,59 Tem Ayrton Costa Senador 270 A vice é Giovana Rocha E eu estou aqui Como candidato A governador Cláudio Geriato Médico dos idosos Com o número 27 Pedindo que Deus abençoe Sergipe Ilumine Que vocês possam votar Com consciência Trazendo o melhor Para Sergipe E depois da votação Não esqueçam da política Cobrem o portal De transparência Cobrem a eficácia Cobrem dos governantes O melhor para Sergipe Para o futuro de Sergipe Que Deus abençoe a todos E que a gente possa viver Uma política de paz Trazendo crescimento Para a nossa terra Para o nosso Sergipe 27 é o número da fé Vote para governador Se assim puder O senhor tem ainda Um minuto e 45 segundos Então dá para falar Ainda muita coisa Então esse um minuto A gente quer falar O seguinte Nesse um minuto Gente As dificuldades existem Não são fáceis Certo A gente tem que mostrar O lado aqui Eu já vivi várias dificuldades E o que faz superar As dificuldades É a fé A gente não pode esmurecer Não pode fraquejar O homem tem que saber E tem que ter coragem Para lutar A mulher O homem A criança E de menino Se faz homem Por isso que No sistema educacional Eu quero lutar também Não somente pela Comunicação Por passar Informação Conteúdo Eu quero formar o jovem A gente não falou muito Em educação Eu quero aproveitar o final Para falar isso Porque é a educação Que forma o futuro Sergipe Eu quero uma escola Que a gente trabalhe Bons princípios Que a gente trabalhe Princípios Inclusive sem medo de errar Princípios religiosos Sem medo de falar Sim Bons princípios Porque para a gente melhorar A natureza em nosso entorno Primeiro a gente precisa Melhorar a natureza humana E a natureza humana Ela precisa ser trabalhada Desde a juventude Desde a criança E a gente vai fazer isso Com carinho Eu quero um sistema educacional Que a gente forme jovens Com bons princípios Para a gente garantir Um futuro amanhã E os princípios Que posso ensinar Inclusive a essas crianças Que as dificuldades Podem ser vencidas Se você manter a fé Eu tenho uma frase Que é forte Que eu escrevi Eu escrevo também Gosto de escrever Essa frase que eu escrevi Ela me ajuda algumas vezes Ela é forte Eu digo o seguinte Se cultivares fé Mesmo no inferno Pai escolherás Ou seja Por pior que seja a situação Por mais infernal Que pareça ser Se você não perde sua fé Você supera Você não perde a sua paz E assim eu quero fazer Quero governar Com todos os sergipanos O 27 Democracia Cristã Trazendo também Junto conosco A bandeira da fé Da construção Da eficácia Da honestidade Combate à corrupção E a fé do sergipano Para a construção De um sergipe melhor O 27 Democracia Cristã Vem com esse propósito Para você Muito bem Está aí o nosso Entrevistado de hoje O primeiro da semana Foi o doutor Cláudio Geriatra Do Democracia Cristã Candidato ao governo Com o número 27 Obrigado pela presença Eu que agradeço a você Satisfação E claro Amanhã a gente está de volta A partir das 7 horas Com muito mais informações Para você Aqui na tela Da sua TV Etnet E lembre-se Vamos alimentar Nossa fé Para que os nossos males Os nossos medos Morram de fome Até amanhã